Vamos falar da Virgínia Fonseca, Daniel, que teve uma experiência sobrenatural com o pai dela, que é muito importante. Virgínia Fonseca revela experiência sobrenatural após a morte do pai, vamos lá. Ela sentiu o perfume do pai Mário Ferrão na cabeça de sua filha Maria Flor. A influenciadora anunciou a morte do familiar em setembro do ano passado. Fui cheirar a cabecinha dela e está o mesmo cheiro, contou ela na manhã de sexta-feira. É a mulher do Zé Felipe, que conta essa sua experiência sobrenatural no Stories do Instagram. Porque assim, Daniel, o Planeta Podcast vai para todas as áreas. Você acha, tinha gente xingando aqui, vamos falar de Big Brother, tinha gente perguntando, já falou o vencedor? Então assim, eu sou do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Somos democráticos, falamos de tudo, né? Exato. E ela chegou a dizer que o mesmo cheiro tinha um motivo específico ou não? De repente é o mesmo shampoo? Então, eu não sei se é o mesmo shampoo, eu não sei. Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na flor. Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela e está o mesmo cheiro. Não sei o que pode significar. Não sei se tem relação, mas me fez lembrar muito do meu pai e bateu uma saudade de ter ele comigo. Zabafou ela. Ali traz uma mediunidade muito, sim, o campo da mediunidade muito presente. E todas as sensibilidades que ela teve, não só foi o pai, como será ele até o final de junho desse ano. Em agosto de 2023, aí sim, o pai dessa linda mulher tomará um caminho da espiritualidade. Ele foi sem remórcio, uma alma que desencarnou numa tranquilidade muito grande, mas pelo crédito da espiritualidade, pode ir e vir a visitar os familiares a todo instante. Em agosto, agora, aí ele toma uma decisão espiritual de não mais voltar. Mas o tempo em que estiver por perto e com a permissão espiritual das visitas, ele fará isso com muita frequência, pois tanto ela, uma filha muito amada por ele, como a neta, uma alma que fez com que trouxesse a ele a felicidade. Então, ela não teve uma imaginação, e sim uma sensibilidade real da presença do pai a todo instante ao lado dela e da filha. Ela terá essa sensibilidade outras vezes, porque ele ainda está entre o plano espiritual e o físico. Por ser um espírito de um grau equilibrado, ele pode ter essas vibrações e essas visitas com bastante frequência. O pai dela desencarnou muito bem resolvido, e no nível da espiritualidade, ele tem muitos créditos, assim como muitos outros também acaba tendo, podendo ter esse acesso familiar. Então, não foi só uma coincidência de cheiro, e sim a presença dele e outras presenças que ela virá. Então, virão outras presenças ainda. Isso é um bom sinal, né? Sim. Maravilha. Maravilha.